De segunda a sexta, suas tardes tem mais emoção, às duas e quinze. Preciso fazer alguma coisa. Últimos capítulos de Pequena Travessa, logo após. O que você tá fazendo aqui? Você vai mesmo fugir? Sou. Carnabial de paixões, e em seguida. Eu queria ter uma namorada como você. Maria Mercedes, não perca. De segunda a sexta, a partir das duas e quinze da tarde, no SBT. Amém.